Sabe empinar, boy? Sabe empinar, sabe? Ontem você conversou muito, né, Idão? À noite. Ficava com sono da pega, Bernardo. Eu, Idão e o Marcão. Só as negras. Ainda bem que você não tava lá pra gravar, né? Porque senão tá ruim pra nós. Desenhado, só? Só desenhado. Você não acha ruim ficar conversando assim que não tá pedalando, não? Não, acho que não. Você tá doido? Isso é uma... Pô, eu não tô quase dormindo. Se eu ficar na monotonia, eu vou dar sono aí. Não te dispossesa? Claro que não. Não te tira a força. Só falando estranho, eu falo totalmente. O oposto que muitos fariam, né? Muitos falam que realmente, se eu ficar conversando, atrapalha, por fora. Já tem gente, sei lá, ó aqui meu celular onde tá. Ficar desenhando no celular. Mas eu tô amolando meu machado. Já sei que eu tenho a parábola do machado, né? Conta ela aí. O que é que aconteceu de novo? É. Diz que era um jovem e um velhinho. Foram nos fundar uma... Desportada em silêncio. Aí começaram. O senhor vai ver. Criminalizar a sua virtude, né? De força e tudo mais. Pá, 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 pá. E foi ali, igual ele tá devagarinho. E além de estar devagarinho, toda hora ele parava. Nunca parava. Aí acabou a competição. Quando foram cortar lá... Foram cortar as madeiras que eles cortaram. O velhinho tinha cortado mais madeira que o jovem. Aí ele não acreditou. Mas como é que pode um negócio desse? Eu tô aqui... Tô dando uma rapidez tremenda. Eu paro pra nada. Vou ser cortando devagarinho. E toda hora para. E mesmo assim... Não tá cortando mais leia que eu. Me explica isso aí. Aí eu tava balançando. Os momentos que você acha que eu tava parando pra descansar... Eu tava amolando o meu machado. O meu machado amolado... Corta a lenha é mais fácil. O jovem tava usando só a força. Dando pé, pé, pé. O machado cego. Sabe? Então isso aqui, ó... Conversando com você... Tô olhando a mensagem aqui da minha mãe. Você que eu tô amolando o meu machado. Tô me energizando. Entendeu? Que massa. Ô, Leozão. Tava necessitado esses dias de... Viagem assim. Tá muito louco, né? A gente... Como é que é? Tá muito louco a viagem. Ah, tá. Foto homem. Foto homem. Foto pelo. Eu não sei... Eu não sei quantas horas de dormir. A gente só contabiliza os seus. Aham. A gente toma quando dá. Quando você toma, a gente vai lá. Quando consegue... A gente tá com o motorhome em movimento. Você tem que ter desespero, que é... O Geraldão dirigindo o motorhome e a gente dormindo lá dentro. E o fim... Parece montanha-russa. Aí... Aí eu tava assim, velho. Essa liturgia eu tô esquecendo aí. Sem banho. Sem almoçar. Falei, velho. Viagem. Ciclovia. É uma ciclovia. É. Tô em cima da bicicleta, mas é uma ciclovia. Sim. É uma viagem de bicicleta. Você lembra o tanto que coisas que vieram são boas, velho. Exatamente. Você faz o exercício da gratidão. Eu comecei um banho. Exatamente. Você começa a valorizar coisas pequenas, velho. Eu tomei um banho. Eu agradeci. Mas ele não foi, tipo, brincando. Eu não queria mais nada nessa vida. Eu não queria balada, dinheiro, moeirada. Eu não queria nada disso. Eu só queria tomar o banho, velho. Você com uma viagem, você toma as coisas mais origem da vida. E apreciou. O André foi lá e fez... O primeiro deles era um... Ele falou que vai fazer carne e cua. Botou na panela. Tá chique, né? Simples. Mais gostosa, né? É, mas... Aquelas filhones, aquelas... Aqueles pão com chebento. Eu falei, pô, que beleza, velho. Olha, eu dei uma frase que eu li em algum lugar. Fala assim, a felicidade está nas coisas mais simples e arronas que existem. Isso é verdade, velho. Olha, você fala... Isso aí que você falou lá na sua casa, de milionário, viu, gente? Já não tem a casa de milionário lá em Belo Horizonte. Não, estou brincando. Mas lá, você não é milionário, mas você tem tudo ao longo das suas mãos. Você pode fazer uma feijoada, um macarronado. O que você quiser, né? E aí, você tem um chuveiro, você pode tomar quantas mães você quiser por dia. E aí, mano, você não valoriza. Aí, quando você está num motorhome de três por cinco, com seis pessoas ali dentro, onde você não pode nem se mexer, que está esbarrando um no outro, para usar o banheiro, tem que pedir permissão. E aí, a água é regrada, viu? A água é regrada. Então, cara, realmente é nesse momento aí que a gente começa a dar valor às coisas, né? Então, eu acho que todo mundo... Tem muita coisa, né? Material que o conforto deveria, pelo menos, alguma vez na vida, fazer um rolê desse. Uma segunda propriedade, quer dizer, no minimalismo. É para, quando roubar seu conforto, começar a dar mais valor ainda. Por que você cair, você está viajando pelo morro? Por que você é muito aprendizado, treinando? Não precisa saber as longas, né, Léo? Não, senhor. Não precisa, não. Vai com o seu amigo, pro... Sei lá, o fio da canaça, sei lá. As coisas são as coisas, não. Vai com a coisa fácil, você votou a atenção. É... Olha, tem um dos dois do lado aí, o nosso, aí, ó. Um médico, bem renomado. E, mano, tipo... Mas, cara, é falar perro igual a nós, o cara. Gosto de, às vezes, sair do... Desse mundo, uma vez que eu por atingir, não sei se essa palavra, de indivíduo. E, ao invés de fazer bike nisso, não é, dito? E carregar a própria roupa, tipo, a roupa suja, vários dias seguintes. E, enfim... E eu imagino... Imagino que ele faz isso, já tá lá. Tá bom? Vou jogar as lá, porque ele trabalha, porque ele trabalha. Então, eu vou jogar as lá. Tipo, lá, ou com o governo lá, não sei quem que é. Eu tenho que... Ah, pegar o teu trabalho. Não, não, não é mesmo. Não... Senão, você vai morrer de fome. É, não. Não, você não tem dinheiro, não. Vou pegar, não. Não, é porque, assim, não. Eu já tava querendo sair do Penteco lá, do SUS. E, se eu tentar, se eu devia pra cá, eu consegui. Aí, eu conversei com a minha esposa. Ela falou assim, ah, então larga logo teu emprego. Aí, se tu tá falando, é sério? Sério, eu larguei. Não. Eu acho que eu não tô sendo aguentado nesse bolo. Daria com o que ele vai largar o... O outro emprego dele ia andar de bicicleta pelo mundo. Não, ele nunca é de bicicleta pelo mundo. Ele quer vir e te acompanha. Ai, cara. Ô, 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 Rebeca. Não sei se a Rebeca vai decidir. Mas, pô, obrigado por você ter... Não é deixado, mas ter... Concordado, né, com essa atitude doida de seu marido. De certa maneira... Assim, não foi por minha culpa que ele... Saiu desse serviço aí. Mas foi um... Talvez um negocinho, assim, que tava... Um pãozinho, né? Que tava... Que tava moldando. E obrigado por ter... Por ter... É... Acatado aí a opinião dele. E... Ter aceitado que ele viesse aqui. Cuidado de bicicleta. Muito obrigado. E que o Hugo... É o Hugo, né? É o Hugo. Que o Hugo venha com muita saúde pra esse mundão... Louco que a gente vive, viu? Muita saúde. Tem mais. Abraço, querido. É, tá bom. Obrigado no Hugo. Porque tô assim, vai. Você vai depois... Chegar até... Não vai. Não tem que esperar. Não tem que correr, não. Exatamente. É o que é? O Hugo tem que esperar. Você resolveu adiantar duas semanas pra nascer. Ai, eu não sabia Mas esse negócio Você já não sabia não É, bicho Então, é disso também, pô Você quer ter o seu trabalho Aí vai fazer outro Aí vai de menino agora, daqui a mão Você nem vê eles crescerem, pô É justamente isso que eu pensei Você tem que ganhar dinheiro Tem, mas Você tem que ganhar dinheiro Você já tem um emprego aqui Tem que dar uma Estabilizar Dá sempre pra viver com menos, né, Lauzi? Hã? Dá sempre pra viver com menos Dá sempre pra viver com menos Dá sempre pra viver com menos A gente tem que ir a Samanice Que ele ia procurar Vamos trocar uma ideia rapidinho Ontem eu nem citei E eu nem postei sobre isso Porque ontem eu fiquei um pouco preocupado Com a sua chegada Você até fez uma Fez uma pausa mais longa, né? À noite? À noite Você chegou à noite À noite não, né? O sol tava quase nascendo Madrugada O sol quase nascendo Por isso Ah, tem mais Ah, tá abumado e você no carro Isso Não, tá abumado, né, Andréia Acho que a gente parou Durante as duas horas Que a coisa não passava Mas você estava Você estava Porque você estava Meio desorientado Você lembra disso? Ah, tá Ah, é Aonde Entrou assim A mulher que era Foi? Foi Foi 100 100 Foi lá Depois do 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 Repê que ela tava falando, né? Isso Você ficou preocupado Porque eu tava Você tava um pouco Novo Meio desumizão Você tava assim Porque não Mas é porque Pô, a última vez que eu tinha dormido Assim Razoável E foi tão razoável Assim Que foi duas horas Fui lá entrando Pra mim isso que tá sendo inédito Pois é, mas assusta a gente Não, assusta Assusta mesmo Mas Eu tava pensando Foi lá Hoje Eu tava falando com ele Mas ele tava meio assim Ah, é Eu nunca sabia O que eu tava falando Eu até falei com ele Mas eu tava falando Alguma razeira Beceira Sem sentido Hoje de manhã Você ainda tava um pouco confuso, né? Tava Aí a gente Falou assim Não, não Você tá falando Nada de beceira Ainda mais É só pra me dar maranha Porque eu tava falando Um monte de merda Tudo desconexo E Cara Eu não sei falar De forma científica Mas O cansaço Ele te deixa Você não assucina não É E aí, véi Você vai viciar Não, mas não se assusta não Agora você tá bem melhor Eu tô Bem aliviado Portanto você tá Qual? Eu tirei duas sonexas Hoje já, né? Tirei essa que você falou? Aham E tirei uma outra sonexa Na vó Com o André e o Marquão Depois de uns 20 minutos, né? Foi uns 20 minutos E estamos aqui Vamos ver até onde eu ganho Essa matéria Vieta, né? Vieta Eu tô Eu tô Pôr se colocou já, Leuzinho Hã? Eu tô Pôr se colocou Sete Sete e sete Sete e sete Aham Você Ah Você tá cansado, velho? Não, mal Não 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 Tô cansado Tô cansado Mas é cansado Você tá pão Ah, desabirado Você acha que você vai até com a sua hoje? Hã? Você acha que você vai até com a sua hoje? Ah, eu não sei Vai parar Mas tá Eu acho estranho Porque Não tem mais com algum limite Não tem hoje mais, né? Hã? Não tem mais É, é Tá tudo estranho Eu 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 Funciono Vem Mas comigo tá diferente Eu tô aqui de repente com É estranho, sabe? Desliga de uma vez É Eu começo assim, velho Quatro, uma pobreza e Isso é estranho Você fez contas novas sobre a quilometragem? Quanto tempo já tava? Fiz, cara Falta Aumentou o A meta, né? Aumentou É porque ontem, o dia todo, a noite toda Não deu pra atingir os quatrocentos quilômetros Era uma meta A média aumentou pra Quatrocentos e Quanto que é, velho? Quatrocentos e oito Quatrocentos e oito Por dia Por dia Então Aumentou dez tropas Era quatrocentos e oito Aumentou pra quatrocentos e oito Mas eu tô confiante, velho A mesma coisa é assim, né? A base da Drama, né? Dramático, né? É igual o jogo de futebol É decidir que O uns que o outro Eu tô confiante Então vai dar certo, vai dar certo Tô confiante Amei Tá com foco pra você? Será que eu pego alguma coisa? Quer pra você? Tem água de coco aí? Água de coco? É Talvez Olhar Quero Se tiver Mas vantajoso Porque Eu parar Porque se eu parar Fica ali em uma hora É vinte e cinco quilômetros Eu tô deixando de andar É água Cara, essa aqui Tem até coco dentro Sério? Aham É mesmo? Beleza Só pra explicar pra galera aí Já passou das sete horas Da noite O horário Ainda tá de dia Mais sete horas A gente pode fazer Esse tipo de apontamento Na janela E tal Ficar aqui pro lado Do lado esquerdo Do lado direito A gente faz o olho Né? É o modo De direct De foto Agora vocês são obrigados Na verdade, né? Ficar o tempo todo, né? É verdade Se você furar o pneu do teu carro Eu não posso seguir Não pode Só no motorista Motorista Passar a soneca Você contou pro Idão Que não desceu? Não Oi, Idão Desce naquela serra lá Mas É O meu farol é só de enfeite Ele não alumia Eu vou pelo farol do carro Mano E toda hora Eu ficava no escuro Eu olhava pra trás Porque o carro tava longe Aí eu falei assim Eu acho O Brenão Ele tá com sono Dia de frente Eu vou Você tá com sono? Ele falou assim Ô, mano Eu tô com sono A gente não tava em harmonia Sabe? Ele não conseguia A desfrança assim Com sincronia Velho, Léo Sabe por quê? Eu realmente tava com sono Mas eu ficava com medo Não, não Você tá certo Melhor deixar ir longe mesmo E bater em mim Na noite Mas Eu piscava Você tava lá longe Eu piscava Você chegava aqui E eu acho que Aí você trocou, não foi? Aí eu troquei Pô, é, brigou O Geraldo tava dormindo? Não, pô, era o Idão Que tava em sono Era o Idão Que tava aqui no passageiro Eu dirigindo Não, mas o Idão tava dormindo É, acho que tava É, que ele não viu Essa presepada O Idão O Idão já tinha ficado com sono Me pediu pra dirigir É Aí eu fui Mas eu pensei Aí trocou Com o Mário E o Geraldo A gente pediu o Geraldo Pra dirigir pra mim Foi foda Você até de sono Você já é mais fácil Ficar com sono Que eu No carro Você não tá fazendo nada Assim Né, Idão? Aqui não, velho Eu tô Sabe, então Pra não me embarquear O som tem que ser muito forte Aí, nossa Trabalho de carro A gente tinha o nabo sentado Quadrada já, Leu Hã? Eu tô com a puta quadrada Jogou isso? Jogou isso? Jogou isso? Bro Tá aqui no carro, velho Tá aqui no carro, velho Tá aqui no carro, velho É, você pode fazer compra? Não sei se é a volta que vai Jogou de achar mais Por que não? Essa prova é tão dura, tão dura É Eles tinham tempo Réptico pra ter Mas Tá escondendo em brasileiro E a chafrão Ela já tem Vai, pichão Você acredita Durante Quatro 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 Só você vê Não, mulher e homem Contando tudo É É lógico É categoria solo Não que seja Fácil Mas é meio tempista E aí É Oito pessoas E a parte Na categoria solo O tempo é muito Isso Então só quatro pessoas Tem que estar nessa prova Cara Isso aí mostra realmente Onde existe essa prova E eu queria ser o quinto, né Pra Pra Aumentar aí, né Esse alerta De brasileiros Que tiveram o privilégio De Terminar essa prova E eu tô confiante Que vai dar certo Tá no número 2 O gente me mandou Hã? O gente me mandou Os números do clarim Parece que foram Cinco Foi E ele terminou Todos O recorde O recorde brasileiro Em sul-americano É dele É três dias e Quinze horas Mais ou menos Não é isso? Não sei não Hã? Difícil, hein? É Eu queria Eu tava nessa meta Assim que essa meta Era bem Era coisa Terciária Era nem secundária A primeira meta É terminar, né Você nunca é campeão De alguma coisa Se você não tem Campeão Eu até fiz uns cálculos aí Pra Pra tentar bater esse erro Só que aí teria que ser Uma média De quatrocentos e cinquenta E cinco por dia E a minha média Tá Tava mais de quatrocentos A gente já tá No sexto dia Então Pra bater esse erro Grande osso Clarim Esses últimos Quatro dias Eu teria que meter aí Mais de quinhentos por dia Nessas condições aqui Cara Agora eu só quero É determinar a prova Sobreviver Sobreviver Tá ótimo Já é um grande feito Não é não? É É É É um grande feito Terminado, né O Geraldo tava falando Que parece que Ele tá começando Estarando Foi? Teve duas edições Uma E ninguém E ninguém Comentou? Ninguém Uai, sério? É Não, você aparece Dois Peraí Você Se tu Se tu Feita ao contrário Como é que é? Se tu Pega o Kansas Ah, não Aí não anda, não Não anda, velho É Não O lateral já tá horrível É É Dá uns 700 segundos, né? Fica aí É só É o retão do Kansas Se o próximo estado Que vem depois É É É É Não, aí Aí não dá não Mesmo não Se pegar Que nem tá pegando Esses dia e vendo 28, 29 por hora Contra Agora não vai Não vai não Vai É só um ano Que tá a favor É Escaravares 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 Deve ter sido batido Em ano É Exatamente Eu até Entendei o resto Ele fez 630 km Por dia A média A média 630 Não tem dia Que ele meteu 800 É É O Strasser Aí assim Eu até fiz um 20 contigo Falei Brinão Eu coloquei esse aqui Assim Mas é A média principal A média central A média terceira E essa aqui Tá lá na Vigera Não sei da foto Porque cara Não que é impossível Mas Quem é que As questões Feitas Né Isso a favor Então eu assim Olhei aquilo ali Mas falei Mano Isso aqui É loucura isso Esse Strasser É o mesmo Que tinha o record Não Não Ele é o trio Também Mas É porque lá Se não é Tipo Silva No Brasil Né É um nome comum Ele tem um record Mundial De Quilhômetro Atrás De bicicleta Em 24 horas Mil e Ou Mil e Trinta Mas no velódromo Não Não era no velódromo Era no oficial avião Ah Eu já vi Mas era aberto Era Era em lugar aberto Eu já vi esse vídeo Ele é irmão De qual ciclista? Não Não sei Ele tem um irmão Que também é putácio demais O irmão dele é muito bruto Eu esqueci O seguidor O seguidor Sempre sabe das coisas É Mas sabe Eu não tinha cheio Não Mas foi uma das coisas Que ele realizou Porque são números Impressionantes Mano Léo Me fala aqui Vamos dizer que você Se tivesse aqui Um tempo muito legal Aqui na Eu sei Que tem Quimiela Tempo ótimo Vamos dizer que você Tá Você acha que você Voltaria no ano de seguida? Mas agora Nesse momento A minha resposta Seria não Você sabe Talvez você pode Sim eu posso Mas agora A resposta seria não Não é a resposta A pessoa luta Entre o saco E de amanhã Mas agora Eu te responderia Que não Porque Eu já tenho outras coisas Para o ano que vem E eu gosto De só essas coisas Essas obras Pode ser Quem chegou até aqui No vídeo Pode escutar Pelo menos Quem chegou Até aqui Tem direito A escutar Um pouquinho Spoiler? É Ah Não vou falar Não Bicharia Fala só assim Por exemplo Ah é Tchacozovaca Ou então assim Vladimir Putin Siga suas próprias conclusões Não Não Logo mais Logo mais Eu vou compartilhar Com a galera Mas assim Eu quero que a coisa É Batamar A lastreira do fogo Ah é? Coisa louca Era esse tipo de Spoiler É Então assim A resposta agora Seria essa Não Eu não voltaria Mas Voltaria sim Em outros Meus momentos Só lembrando Aqui Nós estamos navegando Aqui Vendo as minhas Mas É Bata Três 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 Leão Eu estou Vem na navegação Oi Você está mandando Vem na navegação Sim Você não tem problema Em hospitagem Nenhuma Pois é Você navega Na nossa frente Parar aqui Parar Para quem não sabe É obrigatório O ciclista Quando chega Na placa Fazer uma parada Igual o Leão Fez ali Eu não Chego exatamente No carro Tem que fazer Essa parada Ô Brenão Você falando Dessa placa Para aí Esses dias Eu postei um negócio Sobre ela Aí tem um Segredor Que fala um negócio Interessante Eu falei assim Ó galera Essas placas Aqui nos Estados Unidos Stop É obrigatório Parar Não tem que só Diminuir não Tem que parar mesmo Porque é lei E tal Aí ela falou assim Uai Mas no Brasil também É O problema é que Ninguém para Mas Você tem que parar Também pelo código Né Mas lá ninguém para Só diminui E vai né Eu mesmo Por muitas e muitas vezes Eu já Esse não é um bom exemplo Mas eu já Furei muitos Parem né Se a gente chegar assim Dá uma olhadinha Não vem ninguém E aqui não Você já viu Assim não tem nada O caminhão chega Para Não tá vindo ninguém Mas ele Para É louco né Mas o que eu acho Mais legal É que eles tratam Como se fosse carro Sim Então no Brasil Se você passasse um par Pode vir uma polícia Falar Ô você passou Aí você fala É óbvio idiota Aqui não Aqui eles Não encontram Se você está Com esse jeito Tá bom Tá bom São par Eles te tratam A barriga Tá certo Eu mesmo Já fui parado Pela polícia Na Alaska Porque você estava É tipo uma BR no Brasil É discussão longa Não sei se Com esse rigor Em cima da piscina Acho que deveria ter As pessoas também não estão Se cuidando não É bacana Se você tem Porque é exemplar É É louco É louco Essa é a nossa missão Mostrar essa diversidade Pelo mundo Você está fazendo Um bom trabalho Próximo rolê Que eu vou fazer Eu vou contratar E aí dessa vez Eu não tinha moneda Viu É É Quanto é que você vai pagar Segredo Segredo de estado O Itam Dinheiro com Mais ou menos dinheiro Com o Itam Não Não Aí não estou fazendo Não É o internet Rapaz Não estou para pagar o médico Você está doido Ninguém vai lá Pegar a cena É Foi malha Aí galera Olha o tempo Que nós estamos Pensando É isso É Essa é a pegada Nossa radia Atenção Para o pessoal 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 E assim o dinheiro Não é não É É desse jeito Aqui Agora Pelo menos Oficial É É É Antes das 7 horas Da noite É aquela loucura É Uma loucura Traduziu tudo Resumiu tudo Uma loucura Está meio vento Azar Vou olhar Tanto Não dá um batomzinho Aí Brenão Por gentileza Não sei se a galera Sabe Mas eu Eu tenho que pedalar Produzido Né Esse batomzinho Deixa eu pegar Isso aí É Olha o carro Então Olha o carro Agora vocês vêm As ondas Chega aí Léo Galera Brincadeira Isso aqui Não é batom Não É a manteiga De cagar Porque Venta demais Racha os lábios É batomzinho Não É a manteiga De cagar Aí Brenão Obrigado Leandra Carla Leandra Carla Valeu Querer uma água Também É Vai passar Só 75km Galera Desde quando Desde a hora Que a gente começou É A gente começou Era Quatro horas Sei lá Lembra Não lembro Aqui é tanto relógio Agora É o do carro É o local É o fuso horário Não sei nem qual Lógico que a gente se baseia É A gente já tem uns quatro carros Aqui é 25km Nós para Viu 5 O que você vai querer Andar relaxado Tem um macarrão aqui Para você comer Tá Uhum Mano Mas A tudo bem que você não bate Porque se você for analisar Nessa três horas Aí parou A soma das paradas Por exemplo Para mijar Ele tem que mijar Cagar Ele tem que cagar Os caras mijam Até sem sair da bike Não Mas Para trocar de bicicleta Tem que parar Então Duas horas em seis dias É a soma dessas pequenas paradas Aí eu pergunto Ele não dormiu não? Ah então Os caras dormem Foda Parece Primeiro colocado Foi dormir a primeira vez No quarto dia Ah não Aí é loucura Aí tirou 15 minutos Só Não dá nem pra dizer Que o cara dormiu É Não Então Tem que tirar o chapéu Para os caras desses O cara é muito Desculpa Agora para pensar Léo Você não imaginava Que você ia ficar Tanto tempo sem dormir Igual você está ficando Não Já é uma evolução né Já é do caralho É Mas isso que você tivesse treinado isso Ó Por mais que você está falando Você falou aí Léo As suas paradas Somando com Com comida Com comida e tudo mais Está chegando a 24 horas né Mas a gente está contando em seis dias É É pouco Vai dar É seis horas só Parada Por dia É 24 horas Parada Não é de soma É parada Quanto tempo você parou Para cacar Pois é Então Comer Boa Dormida mesmo Você deve dormir 12 horas 12 horas Rapaz Em seis dias Eu estou feliz Para caralho Mano Eu não estou pensando Breno não No meu momento Sem pedalar 12 horas Eu fico dormindo É uma vez Só Sabe Tipo Eu durmo Meia noite Só quando Doze horas Do dia seguinte E aqui tem seis dias Juntando os seis dias Somando tudo aí Consegui dormir Doze horas Vamos andar A média de duas horas Por dia E teve um dia Que eu não dormi Não sei se é isso Quem acorda disso Não é Pô Eu estou feliz É São todas as outras corridas É Dizem que apengavam E tinha que Era E outra Mas se a gente não está Em primeiro Em segundo Em terceiro A gente está Acho que em oitavo É ainda Você passou francês Agora você está em sétimo Sétimo Por mais que está em sétimo Mas você Sabe Está para acessar A minha rede social Você está acompanhando Quem está em Paquitano Estou É difícil Me acompanhar Mano É isso que importa Pô Então eu considero Que a minha missão Aqui na Rede das Américas Está sendo Que você está A coisa Né É É isso Verdade Não conseguindo mostrar Muita regra da cor É É Explicar isso aí Muita gente Tomada, Léo Que mais Você tem Os assistentes Vejam Vejam seus relatos Vocês enroçam E falam Eu vou para essa corrida Sim, é legal No futuro daqui Um, dois, dez anos Eu e você Vamos ficar assistindo Na rede social Desse cara Faz sempre Vendo ele o que? Vendo ele sofrer Eu quero Vendo a rede social Américas Peraí Como é que você Primeiro fala Que Ah Eu sei para os caras Vim E depois vocês falam Que ele vai sofrer Eu quero Vendo a rede social Américas Para fazer o que? A gente sempre fala Assim Isso aqui é diversão Psicleta para mim é diversão Mas a gente Vendo ele Nosso é feito É A gente se diverte Para o sofrimento Resumindo Nós amazoquistas Ai, ai Que loucura As contas aí Tá gravando ainda? Você não quer gravar as contas não? Não, é que é Pega volta de sono Não tem como Primeiro dia E eu não tenho Uma hora e meia Não foi, Dan? Foi No deserto, né? Não, no deserto não É Eu caguei lá Onde Que você falou assim Porra, Léo Você estava bem pra caralho Você dormiu uma hora e meia Até A cia de passar Tem uma dupla O Dan Tem uma dupla de handbike, né? Aham Você falou assim Até handbike Passar, coi Bike não, velho Também Bike tanto Cara era cebo, velho Ah, é, cara? Eu vi que você gravou um vídeo com ele Você cumprimenta Mas você não percebeu que ele era cebo Mas ele respondeu Ele responde Ele é cebo, né? Ele é mudo, né? Não, mas eu queria dizer assim Não, Bruno, não Pera aí Mas você não viu que ele ficava assim, ó? Não, Bruno Eu lhe dizia assim Porque ele poderia não ter respondido Porque, tipo Ele não sabia se eu estava falando com ele Ele não estava me vendo Não, entendeu? Ah, mas Aí o Dan falou Pô, Léo Uma hora e meia parada aqui, velho Todo mundo te passou Aí eu lembro que eu não dormi mais Essa foi uma hora e meia O segundo dia Eu lembro que eu dormi também Uma hora e meia mais ou menos Lá no deserto Já foi pra três horas No terceiro dia Eu não me lembro ainda Você lembra? Aí você começou a fazer Bastante soneca de Soneca, né? Dez e vinte minutos Foi, né? Só que essas somas aí De soneca Dá mais ou menos Se eu for na hora e meia Às vezes Agora dá mais ou menos isso Uma hora e meia Duas horas por dia, né? Então No quarto dia Foi o dia que eu dormi mais em Durango Dez horas Ela já tá assomando Dez Mais do primeiro dia Mais do ano terceiro Dá Sim Um mais três Dá Oito Aí No dia depois de Durango Eu não dormi Aí eu vim dormir Ontem Lá que você falou que tava preocupado comigo Uma hora Né? Dormi com uma hora Hoje Isso foi hoje Isso foi cinco horas Foi hoje? Era cinco horas da manhã Então se eu for a Bia Eu não dormi nem doze horas É que tem as sonecas pequenas Que tu não tá lembrando Que nem a hoje Ontem tu fez Soneca de 15 minutos Depois fez a de uma hora Hoje tu já fez soneca de 15 minutos Verdade Soneca de 15 minutos Mas não passa de doze não, né? Mas é umas doze horas Mais ou menos doze Acho que não chega a doze mesmo Então, Brenão Doze horas A gente tá no sexto dia Não, a gente entrou no sétimo, né? Entrou no sétimo hoje É Então Não, Brenão Doze horas dormida em É em seis dias, vai É pouco, não é? Dá uma média de duas horas por dia, pô É Tô inteiro Não tô arrebentado Assim Não me considero que eu evoluí Vai Pra você ver como é que Esse tipo de prova Tô te mostrando um lado Que você não conhece É Você ultrapassa Alguns limites Que você não sabia Que você tinha ultrapassado É Sabe o que acontece, né? Eu acho que a vida Quando você tá Tadinha de situação Onde você tá sofrendo E você tem a possibilidade Alcanço da tua mão De dizer assim Ah, eu não vou ficar sofrendo mais Aí você simplesmente fala assim Ah Não, eu não quero mais sofrer E todas as vezes que eu Não era pra mim dormir Então eu vou dar o exemplo Bike Me Eu não tinha obrigação De ganhar Bike Me Aí Quando você chegava Eu tava lá mudando Lá mudando Aí eu olhava pra frente Tinha um hotel Aí o que que eu fazia? Ia pro hotel Agora aqui não Primeiro que eu tenho Sete Sete pessoas aqui Que aí eu falo assim Vou dormir três horas O filho da mãe Só deixa eu dormir uma hora Então tipo assim Eu Eu não tenho aquela segunda opção De 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 não De não dormir pouco Sabe Então Se você se depara Na sua situação Ou você faz Ou você faz Eu tenho outra opção O mulher não vai dormir Três horas Quatro horas seguidas Os caras não vão deixar Agora se eu tivesse só Você acha que eu já tinha Entrado no hotel De que saiu ou não? Fazer malefra Fui aí na minha área Turmi seis horas Sacada Se eu tivesse dado De dólar Ai cara Mas enfim Eu acho que nem você Eu acho que você não faria isso não Você não teria que ter uma sonéca De cinco, seis horas Não, não Eu exagerei É lógico que é Mas eu acho que você não ia tomar Essa decisão Você acha que ela ia ser Turmi seis horas? Turmi seis horas? É Não, eu exagerei Mas vamos ser realistas Você acha Por exemplo Hoje O Idan acha que eu Não descobri Mas eu descobri, viu? Vou te contar como Hoje Você me enrolou O senhor me enrolou Por quê? A dormida era pra ser duas horas Eu coloquei o meu celular pra despertar Aí Eu fechei o olho Aí quando você tá com muito sono O tempo voa, né? Então eu me dou por conta Eu me enrolou E aí Bora, bora Aí eu falei Já passou duas horas Ele falou Tá Aí Se é eu sozinho Eu ia dormir as duas horas Porque tava Com a metade do meu celular Mas como eu tô com vocês Ele não deixou eu dormir duas horas E aí depois eu descobri Você sabe como E não Que eu tava fedal Meu celular tocando Aí eu falei Uai, filho da mãe Me enrolou Eu não dormi duas horas Coisa nenhuma Dormi uma hora Foi ou não foi? Uma hora e quinze Uma hora e quinze Aí eu que tava Safado, rapaz Eu que tava fazendo E tu faz porra pra esse porra Eu fui não Foi sim, mas Tomei mó bronca Não fui eu que te acordei Ah, eu tô mó bronca? Não sua, mano Ah, é Você tá porra Nós um bisão Eu fiquei Foi preocupado com você Eu achei que não ia funcionar Eu pensei assim, cara Era melhor ter deixado Eu dormir duas horas Porque Não vai adiantar nada Daqui a pouco Vou andar uma hora Vou pedir de novo pra dormir Mas já tem o quê? Doze horas? Que isso aconteceu? Aham Tô aqui Não dormi Quer dizer Tiro uma soneca de quinze Quinze minutos Mas tô aqui Não tem onde eu aguento É É Ó, agora a gente tá com Oitenta e dois quilômetros E a velocidade dele? Vinte e quatro e meio Vinte e quatro e meio Desde que tu saiu? Tá bom, pô E Eu Acho que Eu não lembro Mas tá bom É É Deve ficar perto de vinte e cinco É Ficou perto de vinte e cinco Ei, Dan E se lembra que O Renato fala Eu falei pra você Não, moço Que vinte e cinco, Dan É um absurdo, cara De espírita Sem pênis Você lembra? O que que eu falei pra você? Você falou assim Léo No primeiro dia Eu até achava Vinte e sete Que foi o que eu fiz Mas depois Pode preparar pra fazer vinte e cinco Vinte e quatro Vinte e dois Aí eu Rapaz É isso que tá acontecendo Mano É foda É foda Mas o engraçado É que O primeiro dia Era mais duro Mas mesmo assim Eu fiz vinte e sete de média Por quê? Isso é matemática O desgaste É Também foi no gás Você acha que depende só de espírita De descida É verdade Não, pô Depende da gasolina Da gasolina, é Eu falei isso pro Léo Eu falei Cara Você tá achando que você vai andar Numa velocidade média Que você vai dormir Três, quatro horas Toda noite Não dá Não fecha Não é assim Essa prova É rodar Vinte horas por dia Se não Não fecha a conta É verdade É melhor você rodar Vinte horas Por dia Ah Você é Bom Não Do que rodar Quinze horas por dia A vinte e sete Você quebra, né? Não dá as contas não Mas Você quebra, né? O corpo não dá O primeiro e o segundo dia Depois não dá conta É Verdade Eu fui inteligente De De Ali no segundo Se lá no segundo dia Terceiro dia Eu já Meio que Calma, velho Você tá louco Aí você falou Com olhar As 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 zonas, né? Fala, Léo Não passa da É zona dois, velho Zona dois Essa é Mas é loucura Loucura E aí E aí Tchau